eu falei tudo bem nesse vídeo eu vou te mostrar como que você consegue né monetizar um canal no YouTube que utiliza cenas de filmes eu falei sobre esse assunto aqui no meu canal algumas vezes mas esse vídeo te dá alguns detalhes de edição né que você precisa fazer na edição do seu vídeo para conseguir monetizar as cenas de filmes famosos já vou até compartilhar a tela do meu computador para você ver alguns canais que fazem isso aí como é estreito você entender como funciona essa estratégia tá vendo aqui ó esse valor de 18.1199 reais e o valor mínimo esse canal alcançaria ser ganhar 25 centavos de dólar tá vendo o social bem a 25 centavos de dólar a cada mil visualizações é muito pouco ele ganha mais que isso com certeza é mais de um dólar porque não é do exterior esse canal que é gringo a gente não sabe o valor a gente estima no menor valor possível já a gente está 18 mil reais por mês igual se fosse o máximo ser 57 mil reais por mês 57 mil dólares em reais 288 mil a gente não sabe o valor não dá para estimar mas como você viu né se for o mínimo domínio já dá bastante qual canal que é esse o canal esse movie recapos aqui ó o que que ele faz ele faz uma espécie de resumo e uma história única dentro de cada filme que ele cria uma espécie de trailer particular dos filmes que ele fala aqui no canal dele sem ainda nome do filme tal e cria histórias tem vários canais brasileiros também fazem isso aqui ó se você olhar a média de visualizações dele é bem grande 40 mil visualizações sete horas atrás 180 mil dois dias atrás 115 mil três dias atrás com todos cenas de filmes que ele tá usando mas como que ele consegue utilizar suas cenas de filmes sem dar direitos autorais se você olhar aqui tem uma extensão Zé instalado no meu navegador aqui que mostra e com certeza o canal tá monetizado tá vendo aí que consegue entender se o canal é monetizado ou não eu entrei também esse canal brasileiro aqui que chama resumindo filme basicamente ele faz a mesma coisa que o canal movie recapos resumindo filmes é um canal um pouco menor claro porém mesmo assim tem muita visualização 152 milhões de visualizações de já conseguiu com esse estilo de vídeo aqui ó não tá muito atrás lá 40 mil visualizações 29 mil 40 mil 108 mil 105 minutos você vê que é um nicho validado um nicho 100% validado como que você consegue criar isso aí se você é novo aqui não deixa de se inscrever aqui no canal antes de eu te mostrar o passo a passo como que você faz para editar esses vídeos aí para não dar direito atrás conseguir passar na monetização deixa de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal beleza eu vou deixar aqui na descrição também um link aí que tem uma bio com alguns links meus nesse né sabia o primeiro link dela é um curso gratuito de YouTube nesse curso você vai aprender como você cria um canal no YouTube do zero e se você seja completamente iniciante aí na internet beleza você vai aprender passo a passo como que cria lá e lá tem outros links também de inteligência artificial que a gente tem aqui uma ferramenta específica para criar conteúdo e tem também o link do treinamento por lugar para você aprender mais sobre o YouTube aí como passar lá para você conhecer beleza toma aqui no canal eu não tenho resumindo filmes quantas visualizações ele tem por mês esse aqui tem 14 milhões de visualizações do canal gringo aqui né resumindo filmes como eu disse um pouco menor mas mesmo você tem muita visualização 6 milhões de visualizações por mês dá para ganhar bastante ele ganha o mínimo do mínimo $1.500 já daria um bom dinheiro aqui né $1.500 em reais 7 mil reais beleza então como que você faz com o canal chegar nesse nível você tem que criar o canal você tem que fazer vídeos e continuar apostando tá os primeiros vídeos que você possa no canal do YouTube provavelmente vão performar mal ou vai demorar para visualizar às vezes você dá sorte o primeiro vídeo viraliza e os próximos não acontece bastante coisa existiu então a gente tem que continuar fazendo mesmo eles quem tem resultado na internet é quem continua fazendo que começou e não da mesma forma melhorando arrumando detalhes estudando para que você possa melhorar seu projeto a cada dia para você editar um filme desse você vai baixar o filme em algum lugar claro eu arrumei aqui um filme aqui do novo do Diana Jones como você faria para não dar direitos autorais autorais aqui você vê que tem o filme ele vem com áudio tá vendo eu abaixei o áudio aqui o áudio uma das coisas que mais dá problema de direitos autorais enfim então você já tira o áudio tá todos os filmes que você usar que você tira o áudio o filme você vai aumentar o encontramento dele aqui ó para que não dê esse tipo de problema aqui de imagem dá problema de direitos autorais beleza aumentou o encontramento o aspecto Rachel coloca 16 2.9 esse filme que já vem no aspecto Rachel né o tamanho do outro filme diferente além daquele 2.35 barra um aquele filme é esticadão assim né não coloca no aspecto Rachel diferente que é o que você baixou aumenta aqui e a cada oito segundos aqui ó você vai fazer um corte oito segundos mais nada você não vai deixar passar de oito você colocar nove aqui já pode ter problema coloca aí oito segundos e faz um corte control B eu acho control B não sei o meu tá trocado aqui é essa que corta mas o padrão do Capricorn acho que é control B que corta beleza para ficar na tesourinha né split chegou aqui mais oito segundos corte não precisa ser exatamente no oito mas não pode ser mais que oito beleza e que você vai fazer com isso aí cada corte desse aqui você pode colocar uma transição para dar uma diferença nele a transição aqui do esse aqui é o Capcuti tá o software gratuito que você consegue baixar aí do na internet qualquer transição que você colocar aqui tá bom ele vai fazer uma altura Indiana Jones e a busca uma mudança aqui de cena eu abaixei que o vídeo do som criei um roteirinho e coloquei uma música de fundo a música eu peguei aqui do da biblioteca de áudio do próprio Capcuti tem que tomar cuidado com essa biblioteca aqui alguns vídeos algumas músicas dela dão direitos autorais então você já fica perto na hora de usar colocar no YouTube para ver se vai dar direitos autorais sem avisar que deu direitos autorais você cancela o vídeo coloca outra música e só beleza coloquei Indiana Jones que ele me achou que umas músicas parecidas que o dia na de ontem para criar o roteiro como você faz eu vim aqui no Google escrevi sinopse do filme que eu tô mexendo aqui né que é o Indiana Jones novo que ele tem a sinopse essa sinopse ela era uma um resumo né do que que é a história do filme aí eu vim aqui no chat GPT e pedir para ele criar para mim criei uma história curiosa cheia de intrigas e mistérios com base na sinopse desse filme aí eu coloquei a sinopse aqui colei ela e sem copiar a sinopse mas se inspirando nela para que eu possa criar um vídeo no YouTube narrado e retratar o filme de forma diferente ele criou para mim a sinopse aqui na pegada desses canais aí do jeito que eles fazem você pegou a sinopse não precisa ficar vendo o filme inteiro você vai ter que um resumo legal e as cenas que você vai pegar aqui são cenas que faça sentido como que tá sendo falado ou com que sejam marcantes do filme beleza você pode por exemplo cortar esse pedaço aqui e trazer para cá e você já dá uma diferenciada do filme original para não dar direitos autorais beleza a narração que eu usei a do próprio caput vou voltar aqui no chat GPT pegar aqui mais um pedaço de texto e clicar aqui em texto adicionar novo texto aqui ó vou colar tudo e vou mandar ele narrar com uma voz sintética beleza eu acho que é o Júlio porque ele vai criar para mim o áudio vou apagar o texto e colocar na frente desse aqui ó agora sim vai ficar em português enquanto Indiana Jones se aproxima da aposentadoria e tenta se adaptar ao mundo em constante mudança aí para ele ficar vazio assim você pegar a música vai colocando música de trilha sonora aqui embaixo trilha sonora de música sem direitos autorais aqui embaixo beleza enquanto Indiana Jones se aproxima da aposentadoria e fica esperto para a música não tampar né o áudio da narrativa aqui para não ficar o vídeo impossível de entender aí e sempre que você puder você dá um espaço aqui nos pedaços de frase para dar um espaço mesmo para diferenciar e agregar valor original ao vídeo se você puder narrar com a sua própria voz é bem melhor bem mais uma chance de você monetizar você vai tá agregando valor aí com sua voz original e tal mas se você não gosta da sua voz e quer usar a voz sintética você pode usar essas aqui que eu tô te mostrando tá sempre é o risco você não monetizar com a voz sintética por causa do da massa gigante de vídeos que tem no YouTube que usam a mesma voz para fazer narrativas de vídeo tá bom uma voz legal de você usar do eleven lápis porém ela é paga se você quer levar um canal a série vale para você pagar lá para ter acesso e fazer os seus isso vai fazer um vídeo por mês ou dois por mês aí o valor que você paga lá você consegue se você faz muitos vídeos aí fica muito caro você pagar uma voz sintética daquela mas leve em consideração se você puder gravar com a sua voz fica bem melhor beleza outra coisa legal você fazer para conseguir monetizar os filmes atacar efeitos em cima das cenas para mudar a colorização e colocar efeitos diferentes aí por exemplo um efeito em qualquer que do cap cut você pode colocar aqui que ele vai dar uma cara nova para o vídeo tá bom ele coloca coisa diferente coloca coisas acontecendo na tela que você não teria no vídeo normal tá vendo os efeitos de luz assim ó algo assim também você acha um efeito que seja legal e deixa no vídeo inteiro se você quiser Indiana Jones e a busca pelo enigma perdido no centro dessa história temos o famoso arqueólogo o legal é que você pediu para a inteligência artificial criar um roteiro persuasivo aqui né se você der mais instruções aqui para ela vai criar um roteiro persuasivo para você se você pedir para ele fazer também uma sinopse do filme tal ele faz porém ele tem banco de dados desatualizado né até 2021 se eu não me engano que o chat ept tem banco de dados aí então se você simplesmente pedir para ele fazer esse novo para você muitos filmes ele não vai fazer porque ele não tem acesso ao filme né que ele parou de atualizar lá em 2021 se você pagar o chat de pd tiver versão 4 sim aí vai dar certo porque ele consegue atualizar aí de acordo com os tempos de hoje tá bom uma outra tentativa seria você usar Google Bard o Bing chat lá e essas coisas talvez dê certo mas essas inteligências artificiais fazem conteúdo muito pequeno então você pode não conseguir beleza mas fazer dessa forma que eu mostrei você consegue fazer com qualquer filme tem um site gringo aqui que eu vou deixar de bônus para quem ficou até agora que ele tem a sinopse de todos os filmes atuais praticamente você vai pesquisar por imdb deixa eu mostrar aqui ó esse site você coloca aí sinopse alguma coisa e mdb porque John Wick Baba Yaga e mdb e o site é esse aqui aí você vem aqui no final dele tem a sinopse dos filmes aqui ó sinopse do enredo aqui ó você clicou aqui aí tem uma sinopse grande geralmente tá bom então fica bem melhor para você criar conteúdo aqui ó pode pegar ela traduzir e criar sua versão outra dica legal também você fazer essa esse tipo de canal mais em inglês para aparecer aí no exterior e você vai ganhar mais comunização porque o cpm lá é maior beleza então você acaba tendo mais visualizações do exterior pessoal tem mais demanda lá né talvez mais cultura de assistir esse tipo de conteúdo você quando você começar a ser entregue você vai ter mais dinheiro com a ciência e por conta disso beleza fica a ideia desse vídeo como você pode fazer para monetizar os canais de filmes usando essas histórias esses roteiros né tipo o canal resumido filmes e o canal movie recaps é como é que você deu uma olhada neles aí para você entender qual que é a estratégia e se você ver que isso aí é só cara né criar esse tipo de conteúdo você pode começar um canal desse que é certeza de dar certo a cerca de três meses depois de iniciado o canal beleza vou deixar aqui embaixo sempre o treinamento por lugar que te ensina mais mais estratégia de como é dinheiro no YouTube passar para você conhecer que vale a pena aqui na tela tem mais vídeos aí sobre esse mundo aí de marketing digital YouTube valeu até o próximo vídeo